Música Este domingo, dia 26, iniciou-se a fase de galas da atual edição de T-Boise Portugal. Para este momento especial, Catarina Furtado, que apresenta o programa de talentos da RT-P1 ao lado de Vasco Palmeirinho, optou por um visual que une elegância e sensualidade, é que a anfitriã deste programa usou um vestido Nuno Baltazar caracterizado pela cor amarela, comprimento longo, mangas com folhos e um decote profundo e revelador que roubou atenções. Nas redes sociais, os elogios a este look, que ficou completo com maquiagem marcada, cabelo apanhado e joias, foram muitos. Pode também gostar de ler a blog. O que é isso? Oui.